Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal, Os Anjos da Mendes Crochê, tá? Pra quem não me conhece, eu sou a Os Anjos da Mendes e hoje nós vamos fazer a nossa vaquinha, na verdade, da continuidade, né? Essa é a segunda parte do vídeo, tá? Então, deixa o seu comentário aqui, curte o vídeo, tá bom? Se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, toda semana tem vídeos novos, tá? E também ativa lá o sininho de notificação pra você ser notificado sempre que um conteúdo novo for pro canal, tá bom? Então, é isso, vamos lá pro passo a passo? E agora, vamos dar início ao focinho da nossa vaquinha, né? Vamos iniciar fazendo correntinhas, tá? Então, eu vou fazer aqui primeiro um nozinho aqui no fio e agora eu vou fazer aqui dez correntinhas. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez correntinhas, tá? Então, agora eu vou pular primeiro, vou na segunda, faço ponto baixo, vou na próxima, faço outro ponto baixo. Fiz dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito pontos baixos. Aqui no último ponto, na última correntinha, né, que sobrou, aqui eu vou fazer três pontos baixos juntos. Então, faço aqui, ó, um, dois e três pontos baixos aqui no mesmo, na mesma correntinha, tá? Agora, nós vamos trabalhar aqui desse outro lado das correntinhas, tá? Essa pontinha de fio eu vou deixar aqui no meio e a gente vai fazendo, vai escondendo. Então, eu vou aqui, ó, nessa primeira correntinha aqui e aqui eu faço um ponto baixo. Próximo, dois, três, quatro, cinco, seis. E sete pontos baixos, tá? E aqui, nessa última correntinha, eu vou fazer dois pontos baixos juntos. Então, eu faço um e dois. Então, agora a gente finalizou aqui a primeira carreirinha do focinho, tá? Então, nessa carreirinha aqui, agora eu tenho vinte pontos baixos aqui. Então, agora a gente vai dar início à carreirinha de número dois. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo. Já vou colocar o marcador aqui pra gente começar a marcar as carreirinhas, né? Então, eu vou fazer outro ponto baixo aqui no mesmo pontinho aqui, ó. Então, eu já tenho aqui o meu aumento. Agora, eu vou fazer aqui sete pontos baixos. Vou nesse primeiro, faço um, dois, três, quatro, cinco, seis. E sete pontos baixos aqui. Então, agora, eu vou fazer aqui três aumentos aqui nessa lateral. Vou aqui nesse primeiro ponto e vou fazer aqui, ó. Um aumento. Fiz dois aumentos. E aqui eu vou fazer... Fiz agora três aumentos. E agora, eu vou fazer aqui sete pontos baixos aqui. Então, eu vou aqui, ó, nesse primeiro. Faço um, dois, três. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete pontos baixos. Agora, eu vou fazer aqui onde tem esses dois pontinhos, vou fazer dois aumentos. Vou aqui no primeiro. E faço o meu primeiro aumento. E aqui no último, faço mais outro aumento. Então, aqui eu fiz dois aumentos. Então, agora, a gente finalizou a carreirinha de número dois. Nessa carreirinha aqui, agora, eu fiquei com 26 pontos baixos aqui, tá? Então, agora, a gente vai dar início à carreirinha de número três. Vou tirar o marcador. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo, coloco o marcador. E nessa carreirinha, nós vamos iniciar ela fazendo um aumento, tá? Então, já tenho um ponto, vou fazer outro aqui no mesmo lugarzinho aqui, ó. Então, aqui eu fiz o meu aumento. Agora, eu vou fazer aqui nove pontos baixos. Então, vou aqui nesse primeiro. Faço um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E nove pontos baixos. Agora, eu vou fazer aqui, ó, nessa lateral, vou fazer quatro aumentos aqui, tá? Então, vou aqui no primeiro e faço um aumento. No próximo, dois aumentos. Três aumentos. E agora, eu vou trabalhar aqui nove pontos baixos. Vou aqui no primeiro e faço um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E nove pontos baixos. Agora, eu vou fazer aqui, ó, onde tem três pontinhos, vou fazer três aumentos. Então, vou aqui nesse primeiro, faço o meu primeiro aumento. Próximo, vou fazer... Outro aumento, fiz dois aumentos. E aqui, vou fazer dois aumentos. E aqui, vou fazer outro aumento. Então, agora, eu fiz um, dois, três aumentos. Com o primeiro que a gente tinha feito, ficamos aqui no total de quatro aumentos. Igual a gente fez aqui do outro lado, tá? Então, agora, a gente finalizou, né, carreirinha de número três. E nessa carreirinha aqui, eu fiquei com 34 pontos baixos, tá? Então, agora, a gente vai dar início à carreirinha de número quatro. Vou tirar o marcador. Vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco, novamente, o marcador. E nessa carreirinha, eu vou fazer só ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? Eu vou fazer dessa carreirinha de número quatro até a carreirinha de número sete, tá? Vamos manter os 34 pontos baixos, tá bom? Vou fazer aqui as minhas carreirinhas. E eu já volto com você, pra gente tá dando continuidade. Pronto. Terminei aqui a parte do focinho, né? Fiz até a carreirinha de número sete, tá? E agora, eu vou tirar o marcador. Vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Vou cortar o fio, deixando um tamanho bom pra me fazer a costura, tá? Então, aqui eu vou puxar, puxo bem aqui, ó. Pra ficar bem presinho, tá? Então, essa parte a gente vai reservar também. E agora, vamos iniciar o bracinho. Vamos fazer um bracinho igual a esse aqui, tá? Então, vamos iniciar fazendo o anel mágico. Vou dar aqui, ó, duas voltinhas no meu dedo. Passo o fio por baixo. Não. Passo a algodão por baixo do primeiro fio, pego o segundo, trago. Dou aqui uma viradinha, pego o fio novamente, trago, passando por dentro. Então, aqui tá feito o anel mágico. Agora, eu vou fazer aqui dentro do anel mágico, oito pontos baixos, tá? Então, eu faço um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito pontos baixos aqui. Agora, eu vou puxar aqui. Puxo bem, que é pra ficar bem juntinho aqui, olha. Vou puxar mais um pouquinho. Então, aqui ficou bem juntinho aqui a primeira carreirinha, tá? Então, agora, a gente vai iniciar a carreirinha de número dois. Então, agora, eu vou aqui, ó, nesse primeiro ponto. E aqui, eu vou fazer um ponto baixo aqui. E agora, eu já vou colocar o marcador, tá? Então, nessa carreirinha aqui de número dois, nós vamos fazer, vai ser uma carreirinha de aumento, tá? Então, nós vamos fazer dois pontos baixos pra cada pontinho de base que temos aqui. Então, eu já fiz um ponto aqui, vou fazer outro no mesmo lugarzinho aqui, ó. Então, eu fiz aqui, ó, o meu primeiro aumento, tá? Vou no próximo, vou fazer novamente mais dois pontos baixos juntos, que é o meu segundo aumento. Então, a gente vai fazer isso por toda a volta, tá? E aqui, eu já estou chegando no final, que é o último ponto. Faço aqui o último aumento. Agora, a gente finalizou a carreirinha de número dois. Nessa carreirinha aqui, eu fiquei agora com dezesseis pontos baixos, tá? E agora, a gente vai dar início à carreirinha de número três. Vou tirar o marcador, vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco novamente o marcador. E agora, a gente vai fazer ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? Vou fazer dessa carreirinha aqui de número três até a carreirinha de número sete. Vai ser só ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? Vou fazer aqui as minhas carreirinhas. Eu já volto com você pra gente estar dando continuidade. Pronto, terminei a carreirinha de número sete. Sete, permaneço com os dezesseis pontos baixos, tá? E agora, a gente vai tirar o marcador. Vamos fazer aqui a troca de fios, né? Então, eu vou aqui, ó, nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Vou cortar o fio. Agora, eu vou puxar aqui só um pouquinho, tá? Vou pular aqui esse primeiro ponto, vou no próximo, no segundo, né? Vou pegar aqui o fio, trago ele passando por baixo, tá? Agora, eu vou aqui, ó, no meio desse ponto baixíssimo aqui, coloco minha agulha aqui no meio. Vou pegar o fio, trago ele, ó. Aqui, eu vou puxar um pouquinho pra regular aqui. Nesse momento, a gente tá fazendo outro pontinho aqui, tá? Então, agora, eu venho aqui pra parte de trás, vou pegar aqui um pontinho do lado, ó, passei minha agulha, pego o fio, passo aqui dentro, pego o fio novamente, passo aqui pra me dar o norzinho. Agora, eu vou puxar aqui, puxo bem, olha, pra ficar o norzinho aqui bem seguro, tá? Esse fio aqui do anel mágico, eu também vou colocar ele aqui pra dentro. E agora, a gente vai trabalhar com esse fio aqui, que é o mesmo que a gente fez a cabecinha, as orelhas, tá? Então, aqui, eu vou dar o norzinho no meu fio. Agora, eu vou aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, onde eu fiz aqui o anel mágico, né? Passei o fio aqui por dentro. Então, aqui, eu peguei aqui, ó, as duas alcinhas do ponto, tá? Vou fazer aqui um ponto baixo, vou no próximo pontinho, faço novamente outro ponto baixo. Agora, a gente tá dando início à carreirinha de número oito, tá? Eu vou fazer ponto baixo aqui, ó, sobre o ponto baixo. Tá? Vou fazer aqui a minha carreirinha, já volto com você, pra gente tá dando continuidade. Pronto, cheguei aqui no finalzinho da carreira de número oito. A pontinha de fio, olha, tá aqui, coloquei aqui na frente, aqui do... E fui fazendo por cima, tá? Pra esconder aqui essa pontinha, né? Agora, eu vou aqui, ó, nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo. E a gente vai iniciar agora a carreirinha de número nove, tá? Vou colocar aqui o marcador. Vou cortar agora essa pontinha de fio, que eu já escondi. E agora, eu vou fazer aqui, ó, ponto baixo sobre o ponto baixo. Vou fazer dessa carreirinha de número nove até a carreirinha de número vinte e três, tá? Esse é o ponto baixo sobre o ponto baixo. Vamos manter os dezesseis pontos baixos, tá? Que a gente tem aqui, tá bom? Então, vou fazer aqui as minhas carreirinhas e eu já volto com você, pra gente tá dando continuidade. Pronto, terminei a carreirinha de número vinte e três. Permaneço com os meus dezesseis pontos baixos, tá? Eu também já coloquei o enchimento. Então, agora, a gente vai... Vamos fechar o nosso bracinho, igual eu fiz com esse aqui, tá? Então, nós vamos tirar o marcador. E agora, a gente vai juntar aqui as duas partes. Empurro aqui um pouquinho o enchimento pra baixo. Eu vou juntar aqui as duas partes, tá? Então, agora, eu venho aqui, ó, nesse primeiro pontinho e passo minha agulha aqui, ó, pegando o ponto outro aqui da outra lateral, né? A gente vai fechar aqui, ó. Então, desse lado aqui, só fica um pontinho aqui, tá? Então, agora, eu pego aqui o fio, trago, faço um ponto baixo. E assim eu vou fazendo. Vou aqui no pontinho do lado, passo minha agulha, passando aqui pro outro lado, pegando o pontinho do lado que eu tinha pegado, tá? Pego o fio, trago, faço outro ponto baixo. E assim nós vamos fazendo. Eu vou empurrando aqui pro enchimento não ficar aqui no meio. E quando eu passar a minha agulha trazendo o fio, não trazer o enchimento junto, né? Então, assim eu vou fechando. E aqui também, desse lado, sobrou um pontinho aqui, tá? Então, agora, eu vou fazer aqui uma correntinha. Vou cortar aqui o fio, deixando um tamanho bom pra mim costurar, tá? Então, agora, eu vou puxar aqui, puxo bem aqui pra ficar bem presinho, tá? Então, agora, a gente finalizou aqui o bracinho. Então, agora, eu já tenho dois bracinhos, tá bom? Então, agora, a gente vai reservar aqui os bracinhos. Bom, gente, agora, nós vamos iniciar aqui as costuras, tá? Vamos começar aqui a costurar. Vamos finalizar aqui a cabecinha, né? Da nossa vaquinha, tá bom? Então, a gente vai costurar aqui os chifrinhos, as orelhinhas, tá? E depois, a gente vai costurar o focinho aqui da nossa vaquinha, tá bom? Então, eu já coloquei aqui, olha, o fio na agulha, tá? Pra gente iniciar a costura. Vou afastar aqui um pouquinho. Então, a gente vai costurar aqui, ó, no cima da cabecinha, tá? E nós vamos colocar assim, olha. Eu vou pular aqui o anel mágico. O anel mágico é a primeira carreirinha e tem aqui a segunda. Vou costurar. Minha agulha vai passar aqui, ó, entre a carreirinha de número dois e a de número três, tá? Então, esse aqui vai ser o espaço de um chifrinho pro outro. Porque aqui do outro lado eu vou fazer do mesmo jeito. Eu vou pular aqui, ó, duas carreirinhas. Também vou pegar aqui, ó, minha agulha vai passar. Entre a carreirinha de número dois e a de número três, tá bom? Então, vou costurar aqui, ó, os dois assim, tá? Aí, você vai observar aqui, ó, vai prestar atenção, né? De acordo com os olhinhos aqui, pra você não costurar assim, né? Enfim, de banda, né? Então, você vai prestar bem atenção aí na hora de posicionar. Pode colocar o alfinete pra te ajudar na hora da costura, tá bom? Então, eu vou colocar um aqui de lado e vou aqui, ó. Meu fio está saindo aqui de lado. Então, eu já sei onde é que vai ser aqui a costura. Então, eu vou passando aqui, ó. Vou pegar aqui no pontinho. Está bem abaixo. Vou passar meu fio. Subo aqui no pontinho de cima. Aqui, eu vou pegar só uma alcinha do ponto, tá? Aqui, eu vou no pontinho do lado. E vou pegar só uma alcinha do ponto também, tá? Vou colocar aqui no mesmo ponto onde está saindo meu fio. E agora, eu vou colocar aqui, ó. No pontinho do lado, tá? De onde eu peguei, né? No pontinho do lado. Pegando só a primeira alcinha do ponto também, tá? Vou passar aqui o fio. Aqui na parte de baixo, vou colocar a minha agulha onde eu passei o fio. Onde está saindo o fio, né? Saindo aqui no pontinho aqui, ó. De lado aqui, ó. Passo aqui. Vou aqui, ó. Na parte de cima, pego só a primeira alcinha do ponto. Vou no pontinho do lado. Aqui, eu já não vou entrar no mesmo. Vou aqui no pontinho do lado. De onde está saindo o meu fio, tá? Passo aqui a minha agulha. Vou novamente aqui, ó. No pontinho de cima. Pego só a primeira alcinha e assim a gente vai dando voltas. Aqui, eu vou no pontinho. Não vou aqui onde eu passei o fio, vou no pontinho do lado, tá? Vou passar aqui nesse, saindo aqui, ó. Então, minha agulha aqui está entre a primeira, no caso, a segunda e a terceira carreirinha, tá? Passo aqui a minha agulha. Estou costurando, né, em volta do chifrinho aqui. Então, eu vou girando aqui a minha cabecinha também, tá? Pra facilitar aqui, né? Então, passei no pontinho do lado. Agora, eu vou aqui no próximo pontinho aqui, olha. Da cabeça, tá? Saindo no pontinho do lado. Agora, eu vou aqui em cima. Pego só a primeira alcinha do ponto. Nesse caso aqui, ó. Agora, eu vou novamente colocar a minha agulha aqui onde está saindo o fio. E saindo aqui no ponto do lado, aqui eu vou passar no último pontinho. Pegando só a primeira alcinha, tá? Coloco aqui onde saiu o meu fio. E aqui eu vou, coloco a minha agulha aqui, né? Saindo no pontinho onde eu iniciei. Tá? Deixa eu aproximar mais pra você ver melhor aqui, ó. Então, aqui eu já costurei, olha. Um chifrinho já está aqui. Então, agora eu vou subir aqui nesse mesmo ponto. Porque eu vou esconder o meu fio aqui dentro do chifre, né? Então, passei o fio aqui pra cima. Agora, eu vou pegar aqui um pontinho do lado. Então, está saindo o fio, tá? Vou passar meu fio, mas eu não vou puxar o fio todo. Eu vou passar minha agulha aqui por dentro pra me dar um norzinho. Puxo bem aqui, olha. Coloco do lado, no pontinho do lado onde está o norzinho. Vou sair aqui mais pra cima. Quando eu puxo, o meu norzinho vai sumir, tá? Então, aqui eu já posso cortar o fio. Agora, eu vou fazer do mesmo jeito que do outro lado. Vou colocar o fio na agulha. Então, agora a gente vai costurar aqui esse chifre aqui. Então, eu vou fazer... Vou passar onde eu já tinha falado, né? Entre a carreirinha de número dois e a de número três. Então, passo minha agulha aqui. Tá? Nesse sentido, olha. E aqui a gente vai iniciar agora a costura. Então, agora eu vou aqui no pontinho do lado. Pego só a primeira alcinha aqui do ponto. Passo aqui minha agulha. Vou aqui no mesmo pontinho onde eu passei o fio, saindo no pontinho do lado. Subo novamente aqui, pego só a primeira alcinha. Sempre dando aquela puxadinha, tá? Pra costura ficar bem firme. E agora eu vou aqui, ó, no pontinho do lado. Vou descer aqui, ó, um pouquinho, tá? Tá? O mais importante é você dar a volta e observar aqui, ó. A mesma distância que ficou do meu olhinho aqui, tem que ficar aqui também, pra isso. Então, eu vou descer um pontinho aqui. Tá? Vou subir aqui, ó, um pontinho de cima. Que eu coloco no mesmo, vou observar aqui. O mesmo pontinho, vou sair aqui no pontinho. Mais embaixo. Vou aqui no pontinho de cima. Agora eu vou no pontinho do lado. Saindo no próximo. Então, aqui eu já estou... Vou dar a volta aqui, né? Já estou dando a volta. Aqui no pontinho do lado. Aqui eu vou no mesmo pontinho, saindo no pontinho do lado. Passando agora aqui em cima. Vou aqui no mesmo pontinho, saindo no próximo. Agora eu pego aqui, ó, no pontinho de cima. Coloco aqui no mesmo. Vou sair aqui, ó. Onde eu iniciei. Aqui eu vou pegar no último pontinho. Pronto. Então, aqui eu já costurei o meu segundo. Chifre, tá? Aqui está do mesmo jeito, a distância aqui. E olha como ficou, né? Então, agora a gente vai esconder aqui o fio. Vou aqui, ó, no pontinho que está do lado. Qualquer pontinho aí do lado. Vou pegar aqui só uma alcinha do ponto. Vou passar aqui a minha agulha. Ó, não vou puxar o fio todo. Vou passar aqui por dentro. Pra me dar o norzinho, tá? Olha, o norzinho. Coloco aqui bem do lado do norzinho. Saindo aqui na parte de cima. E agora eu já posso cortar aqui o fio. Então, aqui já está os chifrinhos aqui da nossa vaquinha. Agora, a gente vai costurar as orelhinhas, tá? Então, eu vou colocar aqui o fio na agulha. Agora, a gente vai costurar. Vamos costurar aqui, olha. Vai ficar de ladinho. De ladinho aqui com os chifres, tá? Então, aqui, olha. Foi fechado, né? Com três pontinhos. Então, eu vou pegar em três pontinhos aqui da cabeça, tá bom? Então, eu não quero muito perto aqui do chifre, nem muito embaixo. Eu vou costurar aqui, olha. Vou pular aqui, ó. Vou pular na segunda, abaixo do chifre, tá? Aí, você vai olhar se está... Você vai deixar alinhado aqui, ó. Bem abaixo do chifre mesmo, tá bom? Então, eu vou pegar aqui em três pontinhos aqui da cabeça. Eu vou passar aqui nesse primeiro, não. Vou pegar nesse aqui, ó. Pronto. Porque esse vai ser o primeiro. Vou passar aqui. Agora, eu venho aqui, ó. Na orelhinha aqui, né? Nesse primeiro ponto... Da orelhinha. Passo aqui. Puxo bem. Agora, eu coloco aqui, ó. Na cabeça, aonde está saindo o meu fio. Coloco minha agulha. E vou sair com a minha agulha aqui no pontinho do lado. Passo. Dô a puxadinha. Vou aqui no segundo ponto da orelha, tá? Passo aqui o fio. Volto aqui novamente na cabeça. Aonde está saindo aqui o fio. Coloco minha agulha. Vou sair com a minha agulha aqui no pontinho do lado. Agora, eu vou aqui no pontinho da orelha. Que é o último pontinho. Gente, eu tinha que pegar dois, né? Esse é o terceiro pontinho. Passo aqui, olha. Agora, eu coloco aqui novamente no mesmo pontinho onde está saindo o fio. Eu vou descer com ela aqui, ó. Pra baixo. Vou sair nesse pontinho aqui, ó. Abaixo da orelhinha, tá? Tô aquela puxadinha. E aqui mesmo, eu vou esconder meu fio. Vou pegar uma alcinha aqui do ponto. Vou passar a minha agulha aqui, ó. Não vou puxar o fio todo. Passo minha agulha aqui, ó. Novamente. Vou puxar aqui. Aqui eu já dei o nozinho. Coloco minha agulha aqui no pontinho bem do lado do nozinho. Volcei aqui na parte de trás. Tá? Cabeça. Em qualquer pontinho aqui, tá? E o nozinho sumiu aqui, tá? Olha. E aqui ficou a orelhinha da minha vaquinha. Bem abaixo aqui, ó. Do chifre, tá? Está bem alinhado. Então, agora é só esconder aqui, ó. Passar aqui mais um, três. Agora eu posso cortar o fio, tá? Aqui já temos uma orelha costurada, tá? Agora eu vou costurar a outra aqui. Já volto com você, tá? Pra gente... O vídeo não ficar muito longo, tá bom? Vou costurar aqui a outra. Vai ser do mesmo jeitinho. Essa aqui, olha. A gente pulou aqui duas carreirinhas, tá? Como você pode ver, duas carreirinhas após o chifre, né? Onde costurei o chifre. Vou passar duas, tá? Aqui vai ser do mesmo jeito. Vou pular aqui duas. E vou costurar nessa aqui. Aqui eu vou pegar em três pontinhos, tá? Na hora da costura. Porque a gente fechou aqui com três pontos baixos, né? Então, eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz, que eu costurei essa. Eu vou costurar essa outra, tá bom? Vou costurar aqui a orelhinha. E eu já volto com você. Pra gente estar dando continuidade. Pronto, já posicionei aqui o focinho da vaquinha. Então, eu vou costurar aqui, olha. Coloquei aqui... Nessa carreirinha bem abaixo dos olhos, olha. Tá? Vou passar com minha costura aqui. Aqui eu vou dar um leve curvador aqui, né? Na hora da costura. Curvar um pouquinho aqui. Tá? Meu fio, no caso, né? Vai passar aqui por baixo. Aqui embaixo do olhinho, tá? Aqui vai seguir reto. E vai... A gente vai costurar dando a volta aqui. Tá bom? Então, aqui, olha. Eu posicionei aqui. E eu vou ter outro aqui. Então, aqui eu vou pegar, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Tá, olha. Oito carreirinhas. Aí tem aqui, ó. Onde eu tenho esse alfinete, tá? Então, o mais importante é você posicionar direitinho aí. Ver se não tá torto, nem muito pro lado, nem pro outro, tá bom? E antes de finalizar, eu vou colocar o enchimento. Nesse momento não tem nada aqui dentro. Tá vazio, tá bom? Quando eu tiver finalizando aqui, eu vou colocar o enchimento. Porque quando eu... Eu não gosto muito de colocar antes, não, o enchimento. Porque sempre quando a gente passa a agulha, sempre vem um pouquinho de enchimento, fica saindo. E não é muito legal, né, gente? Ficar visível o enchimento, tá? Então, agora a gente vai iniciar. Vou tirar aqui esse primeiro alfinete. E vou começar pegando aqui o pontinho que está bem abaixo, tá? Bem abaixo aqui, ó, do focinho. Eu vou passar aqui minha agulha. Vou subir aqui no pontinho de cima. Agora eu vou aqui no pontinho do lado. Você vai costurando e vai observando, tá? Vai olhando se tá aí mesmo no lugarzinho certo. Agora eu vou colocar minha agulha aqui no pontinho de baixo. Saindo aqui no próximo. Vou novamente aqui no pontinho de cima. Pego só a primeira alcinha do ponto, tá? Vou aqui no pontinho do lado. Pego também só a primeira alcinha. Passo minha agulha. Sempre dando aquela puxadinha pra costura ficar firme, tá? E eu gosto sempre de ficar observando se eu não tô afastando aqui, né? Então, agora... Vou aqui no pontinho que está bem abaixo. Tá? Saindo aqui no outro pontinho aqui do lado. Agora a gente vai seguir uma reta aqui, né? Vou novamente no pontinho que está em cima. Passo minha agulha. Coloco no pontinho do lado. Vamos puxadinha. Aqui embaixo, pego no pontinho. Então, agora eu vou seguir aqui essa carreirinha aqui, tá? Saindo no pontinho do lado. Vou novamente aqui, ó, no pontinho de cima. Vou aqui no pontinho do lado. Vou agora aqui na cabecinha, na parte de baixo aqui. Passando aqui, ó, minha agulha no pontinho do lado. Puxo. Agora, novamente, subo aqui. Vou tirar aqui o alfinete. Agora, eu vou no pontinho aqui do lado. Vou observando, ó, tá? No lugarzinho certo. Então, agora eu vou... Continuo aqui na mesma carreirinha. Vou passando aqui. Subo novamente aqui no ponto de cima. Agora, eu vou aqui no pontinho do lado. Agora, eu vou observar aqui. É, vou colocar a minha agulha aqui, ó. Saindo no pontinho do lado. Eu ainda estou na mesma carreirinha. Estou costurando reto aqui, tá? Subo aqui. Vou no pontinho do lado. Aqui, eu já vou começar... A pegar aqui, ó, na outra carreirinha. Vou subir aqui uma carreirinha. Agora, a gente vai começar a fazer aqui, ó. Seguir aqui o focinho novamente, né? Tá? E você vai observando. Quando você colocar a agulha, vê se vai ficar no lugarzinho certo, tá? Novamente, eu pego aqui o pontinho de cima. Agora, eu vou aqui no pontinho do lado. Sempre pegando só na primeira alcinha, tá? Passo aqui. Agora, eu vou aqui na cabecinha. Vou aqui na cabecinha. Deixa eu olhar direitinho. Saindo aqui na carreirinha de cima. Passo, tiro aqui o alfinete. Vou pegar aqui, ó. Aqui, eu vou subir no pontinho de cima. Vou aqui no pontinho do lado. Passo aqui o fio. Agora, eu vou aqui na parte de baixo. Na cabeça. E assim, eu vou seguindo aqui, ó. Pegando sempre o pontinho que está embaixo do focinho, tá? Passo aqui, ó, no pontinho de cima. Vou agora no pontinho do lado. Agora, eu vou colocar aqui onde passei o meu fio, onde saiu o fio. Vou colocar aqui, saindo nesse pontinho aqui. Carreira de cima. Vou aqui no pontinho que está em cima. Vou no pontinho do lado. Coloco aqui no mesmo pontinho. Passar aqui, ó. No pontinho que está abaixo do olhinho, tá? Vou subir. Vou no pontinho do lado. Agora, eu desço aqui, ó. O pontinho que está abaixo do olho. Aqui, eu já vou entrar aqui na carreirinha. Aqui, no caso, já estou, né? Na carreirinha aqui, abaixo do olhinho, tá? Tirar aqui o alfinete. Vou continuar. A gente está chegando já pertinho de onde a gente iniciou a costura, tá? Então, aqui, eu vou seguir essa reta. Vou aqui, ó, no pontinho do lado. Vou colocar a minha agulha aqui, ó. Pego saindo no pontinho do lado. Agora, eu subo novamente aqui. Vou no pontinho do lado. Vou aqui na cabecinha. Engaixou aqui na orelha. Deixa eu tirar aqui. E sempre dando aquela puxadinha, tá? Pra costura ficar firme, tá bom? Vou aqui no pontinho do lado. Tirar aqui no ponto. Tirar aqui no alfinete. Vou aqui na cabecinha, saindo um ponto do lado. Subo. Vou no pontinho do lado. Aqui embaixo, peguei embaixo do olhinho, tá? Vou aqui no pontinho de cima. Agora, eu vou... O pontinho que está do lado. Não, gente, peraí. Agora, eu vou colocar o enchimento, né? Já estava quase esquecendo, olha. Então, aqui, eu vou colocar o enchimento. Eu vou colocando aos poucos aqui, empurrando com a ajuda aqui da minha agulha, tá? Aí, eu vou colocar, já volto pra gente finalizar a costurinha. Pronto. Já coloquei o enchimento, tá bem cheio aqui, tá? E agora, vamos continuar aqui a costura. Então, agora, eu vou aqui no pontinho do lado. Pego aqui só a primeira alcinha, né? Vou descer aqui. Pegar aqui nesse pontinho que está aqui abaixo. Embaixo do olhinho, tá? Saindo no pontinho aqui do lado, sendo na carreirinha de baixo. Agora, eu vou pegar aqui no último ponto. Passo aqui, dou aquela puxadinha. Aqui, eu vou colocar no mesmo pontinho onde está saindo o fio. Coloco minha agulha aqui, saindo no ponto onde eu iniciei, tá? Então, aqui já está pronta a costura. Olha como ficou aqui, tá? Então, agora, eu vou esconder o fio. Então, eu vou aqui, ó, colocar minha agulha aqui. Vou sair com ela aqui pra me dar um nozinho aqui mais em cima, tá? Então, agora, eu vou pegar aqui um pontinho do lado. Qualquer alcinha do ponto, tá? Vou passar minha agulha aqui, ó. Não vou puxar o fio todo. Passo minha agulha por dentro. E aqui, eu vou dar o nozinho, tá? Agora, eu coloco minha agulha aqui, ó, no pontinho bem do lado onde eu dei o nozinho. Vou sair aqui mais na frente, aqui, ó. Eu vou puxar, o nozinho sumiu, tá? Agora, eu vou só esconder aqui mais um pouquinho. Então, agora, eu posso cortar aqui. E aqui já está pronto, olha. Tá? Então, agora, a gente vai bordar aqui o focinho, né, da nossa vaquinha, tá? Vou colocar aqui o fio preto e já volto com você. Pronto. Já coloquei aqui o fio na agulha e eu também, ó, posicionei aqui dois alfinetes, tá? Pra gente fazer, bordar aqui no focinho, né, da nossa vaquinha, tá? Então, coloquei aqui, olha, essa primeira carreirinha. Ficou entre a segunda e a terceira, tá? Aí, eu pulei aqui, ó, um, dois, três, quatro pontinhos que vai ficar de um pro outro, tá bom? Aí, você posiciona direitinho, tá? Eu vou entrar com minha agulha aqui de ladinho, vou sair aqui onde está esse primeiro alfinete aqui, olha. E aqui, vou passar aqui o fio, não vou puxar o fio todo, tá? Vou deixar um pedacinho aqui. E agora, eu vou na carreirinha de cima, mas eu não vou subir no pontinho que está bem acima, não, tá? Eu vou pular aqui um ponto, vou descer na carreirinha de baixo, nesse ponto que está bem abaixo, tá? Vou descer aqui. Agora, eu vou aqui no outro pontinho, pra mim fazer aqui um X, tá? Então, eu vou colocar minha agulha aqui, e vou sair aqui onde está o segundo alfinete. Você vai passando, vai ajeitando aí, ó, pra ficar no lugarzinho certo. Agora, eu vou tirar o alfinete. Aqui, eu vou fazer do mesmo jeito. Eu vou na carreirinha de cima, tá? Só que eu não vou nesse que está bem em cima, não. Eu vou pular um pontinho aqui, ó, pro lado. E vou descer na carreirinha que está abaixo aqui, ó. Carreirinha de baixo, nesse pontinho. Passo aqui o fio. E agora, eu vou aqui, olha, nesse ponto aqui, pra formar o outro X, tá? E agora, eu vou colocar aqui, eu vou sair aqui de lado, com o olhinho. Nessa carreirinha aqui que eu coloquei o olhinho, tá? Então, eu vou sair aqui nesse pontinho, bem de lado, com o olhinho. Deixa eu virar aqui. Pronto, eu vou sair nesse pontinho aqui, olha, bem de lado com o olhinho, que é a carreirinha, né, no caso, que eu coloquei o olhinho, tá? Então, eu vou passar aqui, vou puxando aqui devagarinho. Puxando aqui devagarinho, pra mim, ajeitar aqui, ó. Ajeitar isso daqui. Então, aqui, ó, ficou bem, bem ajeitadinho, né? Então, agora, a gente vai fazer aqui o bordadinho do olho. Então, aqui eu vou pular um, dois, três pontinhos, tá? Estou pulando três pontinhos, vou pular aqui uma carreirinha, vou na próxima e aqui eu vou passar a minha agulha. Assim, tá? É que o enchimento tá querendo sair, eu vou empurrar com a tesoura. Pronto. Aí, agora, eu vou colocar aqui nesse mesmo pontinho aqui onde eu passei, tá? E vou sair aqui na parte de cima pra me fazer a sobrancelha, tá? Vou pular, vou pular aqui, ó, após o olho, uma, duas, três, quatro carreirinhas. Vou sair aqui bem acima. Deixa eu passar aqui a agulha. Então, puxa aqui, ó, devagarinho, tá? Então, já fiz aqui o bordadinho. Aqui, então, após o olho, uma, duas, três, quatro carreirinhas, tá? Contando daqui, só foi três, olha. Então, agora, eu vou pular aqui, olha. Um, dois, três, quatro pontos e vou subir uma carreirinha, tá? Vou passar a minha agulha saindo aqui no próximo, nesse pontinho aqui, pra me iniciar aqui a outra sobrancelha. Deixa eu marcar aqui, porque eu vou virar. Pronto. Então, eu vou sair aqui nesse ponto. Então, aqui, de uma sobrancelha pra outra, eu pulei um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete pontos baixos, tá? As sobrancelhas que eu faço, eu gosto de alinhar elas, olha, aqui, ó, com o olhinho, tá? Olha, como você pode ver. E essa aqui também vai ficar alinhada aqui, ó, com o olhinho, tá? Então, a gente vai fazer do mesmo jeito. Aqui, eu pulei um, dois, três, quatro. Vou pular também um, dois, três, quatro. E descer uma carreirinha. Tá? Então, eu vou colocar aqui, nesse ponto. Vou sair aqui no olhinho, de lado com o olhinho, bem de lado mesmo, nessa carreirinha aqui, onde eu coloquei o olhinho, tá? Então, eu vou passar aqui minha agulha. Puxo aqui devagarinho. Aqui, eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui, ó, vou pular três pontos baixos. E aqui, eu pulei aqui, ó, uma, na segunda carreirinha eu coloquei minha agulha, né? Então, aqui eu vou fazer do mesmo jeito. Vou pular duas também. Agora, eu coloco aqui no mesmo pontinho, tá? E agora, eu vou colocar aqui nesse mesmo pontinho. Vou sair aqui, olha, onde eu iniciei aqui, tá? Sai aqui no mesmo pontinho. Agora, a gente ajeita. Então, agora eu vou... Cortar aqui o fio. Agora, eu vou dar aqui dois nozinhos. Corto mais uma vez aqui. Agora, eu vou esconder aqui. Pronto, gente, olha. Então, agora, a cabeça da vaquinha está finalizada, né? Já bordamos tudo aqui. Agora, a cabecinha dela está finalizada. Vamos reservar aqui a cabeça da nossa vaquinha. Bom, pessoal, e essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado aqui da nossa linda vaquinha, tá? Então, deixa seu joinha aí, comenta aqui embaixo, compartilha o vídeo com as amigas, tá? Se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Toda semana tem vídeos novos, tá bom? E eu também quero convidar você pra estar se inscrevendo lá no meu outro canal. Esse aqui, esse canal, eu posto só vídeos de amigurumi, né? E no outro, eu vou estar ensinando outras coisas. Bolsa de crochê, saída de praia, enfim. E vocês também podem dar sugestões de vídeos, tá? Tanto aqui, podem deixar nos comentários, tanto nesse canal, quanto no outro também, tá bom? Vocês podem deixar nos comentários o que vocês querem que eu faça, tá? E eu posso fazer uma visual ensinando, tá bom? Então, é isso e eu te espero no próximo vídeo.